E mais, desde pessoas, uma poeira de indivíduos, desde que terem um Facebook, e quer se organizem, quer não se organizem, que às vezes essa organização é formal, outras vezes é meramente por acaso, uma poeira de indivíduos consegue calar uma pessoa. E isso é muito inquietante para mim. Porquê? Porque as empresas, lá está, porque o poder económico, dá ouvidos a essa massa de gente, sendo que o Facebook tem essa cultura de linchamento, vamos todos atirar para ali, exatamente. E há empresas que se assustam com isso. E isso produz um efeito, de facto, na vida das pessoas. Aqui há tempos, uma senhora, que é de Relações Públicas, numa grande multinacional americana, meteu-se num avião para ir para, estava nos Estados Unidos, meteu-se num avião para ir para a África do Sul. E antes de embarcar, escreveu um tweet, a dizer, vou para a África, só espero não apanhar sida. Ah, claro que não, eu sou branca, sende, e foi de avião. A gente pode achar o que quiser desta piada, com a gosto, é com gosto, é péssima, é boa, faz rir, não faz. Mas a piada até, o que a piada quer dizer, lá está, voltando à questão de interpretar, o que a piada quer dizer não é, esta senhora não acha que tem sorte, primeiro, que é em África ser apanhecida, segundo, que tem sorte por ser branca uma vez que não há apanha. Não é isso que a piada diz, a piada faz pouco, precisamente, do acerto, a mentalidade que, digamos, um ocidental tem, que é, os maus do terceiro mundo não afetam, a África está cheia de sida, etc, etc. Portanto, a piada era, basicamente, se a piada é a fazer pouco de alguém, é dela própria. Não interessa, quando assumir a terror em Joanesburgo, já estava despedida, porque gerou-se uma raiva tal nas redes sociais, que, quando a senhora aterrou, além disso, já tinha gente na África do Sul, uma fotografá-la à saída do avião, para pôr-la no Twitter, vê-se a senhora a olhar para o seu telemóvel, que tem umas 700 mensagens, e ela já tinha sido despedida nessa altura, sendo que, mais do que isso, hoje, para ela é difícil arranjar emprego, porque, hoje em dia, uma empresa, a gente chega à empresa e diz, eu gostava de trabalhar aqui, como é que se chama? Fulano, põe-se no Google. Quando se põe no Google o nome daquela senhora, aparece essa tempestade. E, portanto, o que acontece hoje é que o Facebook consegue punir as pessoas que acham que merecem punição, puni-las de uma forma que pode levar a despedimentos, e até, basicamente, a nunca mais terem hipótese de conseguir uma empresa. E, portanto, o que acontece hoje é que o Facebook, e 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 o Facebook.